E aí pessoal de caos, essa semana a gente está acompanhando aqui o lançamento da linha 2019 para a picape Mitsubishi L200 Triton Sport, linha 2019, uma das novidades é essa versão que a gente está olhando, a HPE-S, que custa aí 174.990 reais, é a nova versão topo de linha da picape, então o que ela está trazendo aqui? Motor 2.4, turbo diesel, de 190 cavalos, quase 44 kg de torque, câmbio automático de 5 velocidades Já tem aí o farol de xenon, a detalhe aqui da grade que é exclusiva da HPE-S, uma grade cromada Os faróis aqui um cromado diferente também, ela está suja, porque a gente já andou na terra com ela fez aí um off-road mais pesadinho, e ela vai super bem na terra, super silenciosa Uma das coisas que mudaram aí na linha 2019, foram os coxins da ligação aí entre o chassi e a carroceria Então ela está super silenciosa, não faz barulho, pode passar na buraqueira que não tem problema nenhum Motor 2.4 na terra, aguenta super bem, não falta potência, o câmbio também opera lisinho Não tem problema nenhum para operar mesmo na terra Eu vou mostrar lá dentro que ela tem a 4x4 com reduzida, né? Então já vamos adentrar o carro Vou começar aqui pelo banco traseiro Que ao contrário de algumas outras picapes mais antigas, o encosto aqui do banco traseiro ele não é reto, né? Ele tem um pouco de ângulo aí para ficar mais confortável para os passageiros Vou mostrar rapidinho por dentro Outra novidade da HPS, que é a regulagem elétrica do banco do motorista Chave presencial também de série nessa versão, tá vendo aqui o botão? Aí outra novidade também, central multimídia Com tela aí de 7 polegadas, conectividade por Bluetooth, tem Android Auto, o Apple CarPlay Então, modernizando a linha, né? Ar-condicionado aí Dual Zone também, de série Câmbio automático de 5 marches que eu falei E aqui a gente tem o acionamento do 4x4 Então você tem a posição 4x2, 4x4 normal Mais uma 4x4 normal e uma 4x4 reduzida Qual que é a diferença de uma 4x4 normal com a outra 4x4 aqui? A primeira, ela trabalha um 4x4, distribuindo aí 60% da força para trás e 40% para frente Na outra, 4HLC, você já trabalha com o bloqueio central do diferencial Então as quatro rodas giram com a mesma força na mesma rotação Então, essa é a diferença Ela também traz bloqueio diferencial traseiro Que é interessante aí para o off-hold E no off-hold ela manda super bem Super bem mesmo Então aqui um detalhezinho do painel Painelzinho mais tradicional, sem tela colorida Vamos dar mais uma circulada aqui fora Então como eu falei, HPE-S Nova versão, nova topo de linha, 174.990 E a gente deu um rolê aqui nos arredores de Catalão, aqui em Goiás Então pessoal aí de Goiás, já manda um salve aí nos comentários para a gente Vamos terminar por aqui Eu vou passar rapidamente ali para sobrar as outras versões, falar sobre elas Vamos lá comentar sobre as outras versões Então aqui a gente tem a versão de entrada, 120.990 É a Triton Sport GL Já é 4x4, já tem reduzida, já tem um monte de equipamento já com ar-condicionado e tudo mais Apesar dessa versão aqui de entrada ser a versão de frutista, né? A versão de venda direta Depois a gente tem aqui a GLX, que ainda tem câmbio manual aí de 6 marchas E a partir aqui da GLS já vem o câmbio automático de 5 marchas Então, continuando aqui, GLS A HPE, que era a antiga topo de linha E agora a HPE-S, que é a versão nova topo de linha do carro Então, terminando por aqui pessoal Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar seu like aí já para a gente Se inscreve e aperta a sinetinha para receber a notificação dos próximos vídeos E a gente se vê em uma próxima oportunidade Enquanto isso, já corre lá no Facebook, no Instagram e segue a gente também Beleza? Até mais!